O corpo do músico foi encontrado por volta das 5 da tarde dessa terça-feira. Luiz Mar foi encontrado a cerca de 500 metros de onde a moto foi abandonada. Com a ajuda de um cão farejador, os bombeiros localizaram o corpo nessa mata fechada. O local é de difícil acesso. Estou aqui com o pessoal da GCM, que eles participaram dessas buscas durante praticamente a tarde inteira. Nós estivemos juntos aqui acompanhando também. E eles estiveram lá em cima, desceram agora do local. O Araújo, um local realmente de difícil acesso. Um local, inclusive, apontado pelo cão dos bombeiros. Ele, inclusive, a gente ouviu quando ele começou a latir por volta das 5 da tarde. Esse foi o momento exato que o corpo do Luiz Mar foi encontrado aqui dentro da mata. Desde o momento que as equipes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia foram acionadas aí para esse apoio, para essa busca, tentando encontrar ainda esse cidadão com vida, as equipes fizeram buscas em todas as regiões, todas as regiões, e não pararam incansavelmente até, infelizmente e felizmente, nas duas partes, encontrar esse corpo nessa situação que foi encontrada aqui nesse morro, Fred. Luiz Mar de Oliveira Damasceno tinha 45 anos e estava desaparecido desde a última sexta-feira. A câmera de segurança de uma ferragista registrou quando ele chega ao local por volta de 1 hora e 17 minutos da tarde. As buscas começaram na segunda-feira e foram retomadas na manhã de terça. Equipes dos bombeiros e também da Guarda Civil Metropolitana, com a ajuda de cães farejadores, percorreram as imediações do setor Serra Azul. A família também acompanhou o tempo todo o trabalho das equipes. Por causa da pandemia, Luiz Mar estava sem trabalhar com a música. Atualmente, trabalhava fazendo bicos e, segundo a família, estava com depressão. O músico também tinha acabado de se separar da esposa. Luiz Mar já fez dupla com o cantor Cristiano Araújo no começo da carreira. Na época, usava o nome de Gabriel. Ele também já tocou com grandes artistas, como Mayari Maraíza e Vanessa Camargo. A família recebeu a notícia de que o corpo havia sido encontrado ainda no local. A polícia investiga o caso.